Pelo quinto mês seguido, as contratações com carteira assinada no país cresceram. A produção da fábrica de roupas na Zona Norte de São Paulo está a todo vapor. A empresa, que hoje vende 120 mil peças por mês, contratou recentemente 10 novos funcionários. No ano passado, no auge da crise econômica, precisou demitir 23 pessoas de uma só vez. De julho de 2016 para 2017, eu já cresci em torno de 30%. Então isso trouxe confiança para a gente. Assim como Fábia, mais empresas contrataram no mês passado. Dados do Ministério do Trabalho confirmam esse cenário. Os setores de serviços, indústria e comércio foram os que mais empregaram este ano. Em agosto, foram criados mais de 35 mil empregos com carteira assinada. É o quinto mês seguido de alta. No ano, já são mais de 163 mil novas vagas. Para esse economista, esta é uma boa notícia. Apesar dos números ainda estarem longe do patamar ideal, eles mostram que a economia parou de piorar. O emprego ainda não está crescendo, mas ele parou de cair. Essa é a ótima notícia. Quando a gente compara com um ano atrás, a cada mês a gente tinha um saldo negativo, e muito negativo. Esse ano a gente tem um saldo levemente positivo. Miriam está feliz da vida em fazer parte da estatística. A modelista, que estava desempregada desde o ano passado, acaba de ter a carteira assinada. Significou muito, porque é uma conquista. E saber também que você tem seus direitos adquiridos e assegurados.